. 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 Quem nos separará, quem vai nos separar, do amor de Cristo, quem nos separará, se Ele é o Senhor? Quem será? Quem vai nos separar, do amor de Cristo, quem nos separará, quem nos separará, se Ele é o Senhor? Quem vai nos separar, quem nos separará, se Ele é o Senhor? Hoje estamos em festa e todo mundo não só está bonito na cara, só tudo nos cabelos, tem que estar bonito na voz. O que a gente já cantou ao longo desse Senhor? A gente cantou assim. Agora é tempo, caminhar juntos, participar. Agora é tempo, caminhar juntos, participar. Olha, a festa é tão bonita, que até o marrompo novo fizeram para nós. Obrigado. É... 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 Não estou bonito agora? Eu juro que a minha roupa está na ruína de vocês. Todos nós, padres, vamos usar esta roupa aqui. Foi feita especialmente para este dia. Todos os padres de pesqueira vão ver. Vocês vão ver. Daqui a pouco só todo mundo vai. Igual o Silvio. Tive que puxar vir aqui porque não veio de lá. Mas eles lembraram tudo bonitinho. Você é magro. Cadê a carinha da Caritas? Carinha da Caritas. Chegue para cá. Conosco está a TV Aparecida. Aqui eu estou vendo um rapaz ali passando com a farda. E uma moça bonita com o microfone na mão. Nós vamos aparecer na televisão. Ajeita os cabelos, por favor. E hoje vai tudo para a televisão lá na TV Aparecida. Coisa bonita. Eu já pedi os meus. Já me ajeitei. Então, capriche. Porque hoje nós vamos para TV Aparecida. O Brasil vai nos ver. O pessoal já está por ali circulando. Vim que os repórteres estão por ali. Tenha cuidado. Os cabelos arrumados. Já ajeite. Isso, já ajeite. Faça assim. Bonitinho, né? Irmãzinha. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto